Oi gente, tudo bem? Então, hoje, como prometido, lá no vídeo passado, vocês falaram que queria pra eu ensinar esse tipo de edito parecendo de gringo, então eu vou ensinar hoje. Bem, a primeira coisa que você vai fazer é adicionar uma camada, pegar o pincel caneta de feltro dura, esse pincel aqui que eu tô mostrando, e colocar cor preta. Vocês viram minha paleta, que bonitinha? Aí você vai pintar toda a tela com a caneta preta. Depois você vai voltar nas camadas e vai colocar a opacidade entre 25 e 35. Eu, aqui no caso, vou colocar mais ou menos 30 aqui, tá? Mas você pode colocar entre essas aqui que eu falei, ou menos ou mais, se você achar melhor. Bom, agora a gente vai ir pra primeira parte, o olho. Quem está editando o olho é bem fácil e eu vou mostrar pra vocês agora. A primeira coisa que você vai fazer é criar uma camada, e aí você vai clicar aqui nesse negócio e vai clicar em multiplicar. Depois que você clicar em multiplicar, você vai escolher uma cor escura. Um azul, um roxo escuro ou um vermelho também fica bonito, mas eu prefiro o roxo. Você vai estar fazendo um meio círculo aqui no olho, essa vai ser a sombra. Agora você vai abaixar um pouco a opacidade, mais ou menos 70 ou 50, mais ou menos isso, eu coloquei 50. Você vai pegar a cor branca, ó, e vai fazer um pontinho aqui em cima. Eu recomendo a espessura 5.5, mas você pode fazer maior ou menor, se você quiser. Você vai colocar aqui no meio e no início do... no início não, do início dos cílios, na verdade, do olho, em cima dele. E uma coisa muito importante que eu esqueci é o seguinte, você vai voltar aqui, ó, pra camada inicial, que é a camada que você está editando inteira, a camada da sua orc. E aí você vai vir aqui em desfoque nessa ferramenta, vai abaixar um pouquinho a opacidade, e vai só dar uns cliquezinhos, não pode arrastar, senão vai ficar feio. Você vai dar uns cliquezinhos, assim, ó, pra desfocar um pouco, só. Ah, é... essa é uma parte muito importante, que as pessoas usam muito na edit, eu acho muito bonito. Não é obrigatório, assim, na verdade, nada que eu tô falando aqui é obrigatório, né, gente? Mas eu acho bonito, só tô mostrando pra vocês esse detalhe. Agora você vai adicionar mais uma camada, vai vir naquele mesmo negócio e vai arrastar pra baixo, e vai vir adicionar. Depois você vai pegar a cor do olho. Peraí que eu... esse sem querer tava na ferramenta errada. E vai colocar a cor dele mais clara ou mais vibrante, mais neon, né? Você vai vir aqui nos pincéis, e você vai pegar esse pincel aerógrafo, triângulo. Eu não sei se fala aerógrafo, mas eu acho que é. E você vai fazer assim, ó, vai colocar o aerógrafo dando batidinhas, que nem fez no desfoque lá. Eu recomendo você colocar cores mais neon, que fica mais bonito. Aí você vai apagar a parte aqui, ó, o excesso. Você vai estar apagando ele, pra não ficar feio e pra não ficar com excesso, né, gente? Agora a gente vai fazer os cílios. Pra isso, você vai adicionar mais uma camada e vai pegar o pincel caneta de tinta dura. Esse aqui. É o segundo pincel. Vai colocar na cor preta. E aí você vai vir lá em cima numa mãozinha e vai colocar as opções que eu tô mostrando aqui. Vai ativar esse negócio. E vai colocar o comprimento no início. E o comprimento do fim você vai deixar como é que tá. Na verdade, não. Pera. Desculpa, gente. Você vai colocar nesse negócio aí que eu coloquei. É linear, que chama. E se você quiser, ativa o estabilizador. Desse jeito, assim. Eu errei uma coisa aqui, gente. Eu acho que eu errei. Pera. Deixa eu ver. É, eu errei. Enfim, você vai colocar, assim, mais ou menos uns cinquenta e eu tirei o estabilizador. Desculpa por isso, gente. É porque eu não lembro de cor as coisas. Agora é só você fazer os cílios. Depois dos cílios feitos, vai adicionar uma nova camada. Vai colocar a cor branca. E vai colocar essas opções aqui que eu vou estar mostrando. Você vai colocar os dois aqui no quarenta. E vai colocar o negócio linear. Que é esse aqui que a gente tá ativado. Que é o da pontinha fininha. Ó. Tá tudo quarenta. Tá vendo? E aí você vai fazer o que eu vou estar mostrando aqui. Coloca a espessura mais fina. E você vai fazer esses detalhes aqui nos cílios. Ó. Tá vendo? Você vai tá puxando. Não puxando. Mas você vai tá desenhando entre eles. Bem, nós acabamos os olhos. Agora a gente vai passar pro cabelo. Camada. E continua com o pincel que a gente tava usando. Caneta de tinta dura. Tá vendo? Esse aqui que a gente já tava usando. Então, não precisa mudar se você já tiver usando ele. Você vai pegar a cor da linha do cabelo. Não é do cabelo, tá gente? A linha. Você vai pegar a cor dessa linha aqui. E vai fazer como se fosse... É... Como se fosse uma junção. Eu não sei falar, gente. São umas linhas redondinhas. Pra parecer que... É algum penteado. Ah, gente. Eu não sei. Eu só sei que fica legal. Então, você vai fazendo essas... É... Essas linhas rovadinhas assim, ó. Em cima do cabelo. No início dele. Desse jeito que eu tô fazendo. E... No final também. Embaixo dele. Agora que você fez isso. Vai ficar desse jeito. Não vai ficar igual o meu. Porque... Provavelmente o meu cabelo é diferente do seu. Agora você vai pegar a ferramenta lata de tinta. E vai pintar essas partes que a gente fez as linhas. Desse jeitinho assim, ó. A gente vai pintar por dentro. Não pinta por fora. Que por fora vai ser o cabelo. Eu só tô... Ajeitando mais umas linhas aqui. Que eu esqueci de colocar. Mas é isso. Depois disso, você vai voltar nas camadas. E vai abaixar a opacidade dessa camada aqui. Eu abaixei mais ou menos no trinta. Mas você abaixa até onde você quiser. Vai adicionar uma camada. E vai colocar de novo a opção adicionar. Você vai pegar o pincel caneta de feltro macia. E vai tirar esse estabilizador aqui. Que eu tava usando pra fazer aquela parte lá do cabelo. Você vai fazer umas bolinhas. Nas partes do cabelo. Você vai pegar a cor do cabelo. Vai clarear ela um pouco. E você vai fazer umas bolinhas. Não assim, né? Mas assim, ó. Umas bolinhas no cabelo. Esse vai ser o brilho. Não exatamente esse. Mas depois desse passo, a gente vai fazer outra coisa. Mas primeiro você precisa fazer essas bolinhas. Então, o primeiro passo desse brilho é as bolinhas. Então, agora o que a gente vai fazer é essas bolinhas. Meu Deus, quantas vezes eu falei bolinhas, né? Bem, agora você vai vir aqui nessa ferramenta da borracha. E você vai apagar. Que nem você fez naquela sombra do olho, sabe? Que era uma beia bolinha. Você vai fazer a mesma coisa do lado da borracha. Você não entendeu? É isso daqui, ó. Desse jeito. Você vai fazendo isso em todas as bolinhas. Que depois vai ficar um resultado que vai ser um brilho. Depois que você fizer isso, você vai abaixar a opacidade da camada. Pronto, agora eu vou abaixar a opacidade dos camados para 20, 30. Mas você abaixa para o número que você quiser. Você vai adicionar de novo uma nova camada. E agora você vai fazer uma sombra do rosto. Você vai pegar um laranja escuro. Ou um vermelho escuro. Alguma cor assim. Ou laranja, ou amarelo. Ou vermelho escuro. Eu recomendo mais laranja. Vai vir aqui e multiplicar nessa camada. E você vai fazer isso aqui, ó. Primeiro você vai fazer outra bolinha. Só que, na verdade, vai ser uma bolona, né? Você vai fazer um circulozão. Um grande círculo. Peraí que meu celular tá travando, gente. É minha vida. Acostumem aí. Você vai fazer um grande círculo no rosto. E depois vai apagar como se fosse uma sombra. Desse jeito. Agora que você já fez isso, é só diminuir a opacidade. E você vai colocar ele lá no final. Depois da camada do multiplicar lá da sombra do olho. Agora a gente vai fazer a sombra da roupa. Você vai adicionar uma camada. E vai colocar o negócio multiplicar de novo. Aí você vai colocar essas configurações aqui. Que eu vou dar moção pra vocês. É... Vai clicar lá na mãozinha. Primeiro você vai clicar aqui na mãozinha, tá? Você vai pegar a caneta desvanecimento. Eu não sei falar isso, gente. É essa caneta aí. E aí você vai tá colocando essas configurações aqui. Tá? E vai pegar a cor da roupa. E vai passar assim. Como se fosse uma dobradura. Alguma coisa assim. Você vai passar desse jeito. Ó. Você vai ficar passando ela desse jeito. Nas bordas mais ou menos da sua roupa. Aí você vai diminuir a opacidade mais ou menos pra 40, 50, por aí. Agora a gente vai fazer a sobrancelha. Você vai pegar a caneta de tinta dura. E vai colocar naquelas opções dos cílios, sabe? Você vai colocar do início 0 e do final 100. Essas opções aqui. Você vai colocar a forma do desvanense. Desvanense. Eu não sei falar isso, gente. É suave. Aí você pega a cor que você quer. Eu vou colocar a cor do olho aqui. Porque eu achei legal fazer isso. E você vai fazer a sobrancelha que você quiser. Triste, bravo, surpreso, feio, confuso. Eu gosto de fazer essa sobrancelha aqui de confuso mais ou menos. Eu não sei porquê. Mas eu gosto de fazer ela. Mas você faz a sobrancelha que você quiser. Agora a gente tá no nosso penúltimo passo. Você vai vir aqui. Adicionar uma camada. E vai colocar no adicionar de novo. Nesse efeito aqui, adicionar. Tá? Aí você vai colocar essas opções. E vai colocar um negócio de linha. Agora você vai pegar a cor do olho. E vai fazer essa linha. Opa, peraí, gente. Que eu coloquei o pincel errado. Desculpa. O pincel é o caneta de desvanecimento. Eu acho que eu falei certo agora. É o pincel aqui. Que na verdade era certo. Eu peguei o pincel errado. É esse aqui que eu tô mostrando. Caneta de desvanecimento. Ai, gente. Eu não sei falar esse negócio. Você vai pegar... Ai, tô rouca. Agora, você vai pegar a cor do olho. Gente, meu celular é muito travado. Meu Deus do céu. Olha isso. Ô, meu Deus. Eu tô surtando aqui esse vídeo inteiro, gente. Nossa. Só percebi agora. Viu, querido? Você vai pegar aqui a cor do olho. E você vai fazer esses tracinhos aqui. Agora, você vai pegar a cor dos seus acessórios. Tipo, o meu aqui é a orelha. Eu acho que é isso que fala, né? Isso que chama. Ou a presilha lá do cabelo dela. Aí, você vai pegar a cor dos seus acessórios. Na roupa também, gente. O band-aid. Esses acessórios aí que você vai fazer esse efeito. E agora, como sempre, você vai diminuir a opacidade. Eu coloquei aqui no 40, 41 que eu coloquei. Mas, você pode colocar no 50, que eu também acho bom. Agora, a gente vai pro último passo, que é... Os efeitos acessórios finais. Que eu vou fazer nela um nariz e um blush. Porque, pra mim, a cara dela tá muito vazia, gente. Eu não sei por quê. Pra fazer o nariz, eu vou pegar a caneta de tinta dura. Vou colocar essas opções aqui. E eu vou deixar a linha ativada. Você vai pegar a cor da pele dela. Vai clarear um pouco. E vai fazer isso aqui que eu tô fazendo. Só que menor, né? Então, vai fazer isso aqui que eu tô fazendo. Desse jeito. Aí, se você quiser, você... Pode diminuir a opacidade. Essas coisas aí. Pera aí, que eu só vou fazer mais bonitinho. Aí. Aí, você... Eu vou diminuir a opacidade pra 52. Agora, você vai... Pra fazer o blush, Eu vou pegar aqui uma cor mais rosadinha. Tá? Uma cor mais rosinha. Ignora essa parte aí que eu errei, tá? Eu errei. Eu esqueci de desativar a linha. Tá? Eu esqueci de desativar a linha. 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 Eu achei que esse blush ficou meio feio Então eu coloquei em multiplicar E aí ficou mais bonitinho Agora você vai vir em outra camada Vai pegar um vermelho mais escuro Assim, depois você vai diminuir a opacidade E você vai ativar a linha de novo Tá? Peraí que meu celular tá travando o dia inteiro Uêêê Você vai ativar a linha e vai fazer isso aqui Tracinho menor, tracinho menor Tracinho menor, tracinho maior Essa é a sequência aí do blush que você vai fazer Como sempre, né? Diminui na opacidade aqui Diminui pra trin... E pronto, gente! Eu acho que tá pronto, né? A nossa... A nossa edit gringa, né? Mas eu só vou colocar umas bolinhas brancas aqui no blush Que eu acho que fica bonitinho Ah, eu faço os efeitos... Os detalhes e efeitos que vocês quiserem, gente Eu aqui tô usando a criatividade Tô fazendo alguns efeitos que normalmente não tem nas edits É... Nas aquelas edits que a gente fica vendo, sabe? É... Tipo esse blush aí, eu envelhei ele Entendeu? Usa os acessórios que você quiser E... Pronto Tá pronta nessa edit Eu espero que vocês tenham gostado Se você assistiu o vídeo daqui Parabéns! Você tem muita paciência Porque o vídeo deu 17 minutos Então... Até o próximo vídeo, né? Eu não sei quando que eu vou postar isso aqui Porque ainda tem que exportar E demora um ano pra exportar, né? Um vídeo de 17 minutos Nem sei se meu celular vai aguentar, né, gente? Mas ok Até o próximo vídeo